É isso mesmo, Haroldo. Infelizmente, pela manhã, um acidente de trânsito aconteceu aqui na rua Presidente Arthur Costa e Silva, no bairro Vilagem do Sol. De acordo com informações, duas pessoas que estavam em uma motocicleta acabaram atingindo uma pessoa que estava trafegando a pé aqui pela via. De acordo com informações que a nossa equipe colheu aqui no local, a pessoa que estava transitando a pé foi desviar de uma poça d'água e o condutor da motocicleta acertou essa mulher em cheio. Mediante a situação, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima do atropelamento até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. É importante ressaltar ainda que a carona da motocicleta também teve alguns ferimentos na região do joelho, mas não foi necessário levá-la até o hospital para receber os atendimentos. Somente hoje foram três acidentes que aconteceram pela manhã no município de Cacoal. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.